Hoje é o ADCC Open Hoje é o primeiro dia do ADCC, hoje é o Open A série do ADCC Humanos Mais uma série do ADCC Bom dia, meus filhos, esse é o trigo diretor, Mo Jussi. É bom dia a casa. Ok, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Contar. Pegar as costas. Pegar as costas e eu tô finalizando o louvar. Pegar as costas. Pegar as costas e eu tô finalizando o si. Pegar as costas. Pegar as costas e não finalizar as costas. Finalizar nas costas. Tipo, tem uma plata, tem armlock, dá pra finalizar normal, dá pra... Tem um monte de coisa que dá pra fazer nas costas, entendeu? Então prefiro ficar nas costas pra ver qual são as minhas opções. Que, tipo, pegar um triângulo, talvez o triângulo não dê certo, aí tem que fazer tudo de novo, entendeu? E as costas é o melhor lugar, porque a pessoa tá na minha frente e porque eles estão na minha frente, eles não conseguem lutar com quem tá atrás, entendeu? Então eu me sinto mais superior nas costas e as costas é o melhor lugar de ficar no Jits, eu acho. E aí, vai-toi, vai-toi! E aí, até todos, eu lhe mate! E aí, vai-toi, vai-toi! E aí, 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 vai-toi! Boa! 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 Eu me sinto bem, eu tive duas lutas hoje, e duas com a submissão. Este é meu quarto ADCC, meu segundo tempo em Vegas. Meu secret é que eu treino muito, meu treinador e minha família. Minha motivação maior é só ver meus amigos, meus parceiros, e ver que eles vão para lugares, então eu quero ser como eles também. Para ADCC, para algumas das crianças, eu acho que Miles vai ganhar e Conor Stalmer. Música Então hoje é o primeiro dia do ADCC, hoje é o Open, né? O que faltou para você lutar com ele? Então acho que a gente tem vários objetivos esse ano. Então eu queria muito lutar nesse evento hoje, mas meu objetivo agora é lutar ao máximo. Então eu estou tentando planejar agora com o mestre Guilherme, só abrir os campeonatos que eu vou lutar. Dessa vez não foi o ADCC, acho que o timing não foi muito bom para mim. Mas agora eu vou começar a lutar todos os Open, lutar todos os campeonatos de kimono e sem kimono. E escalando, fazendo luta casada também e tentar chegar no topo da categoria. Então eu já tenho uma luta casada marcada daqui três semanas, então eu estou bem ansioso para essa luta. E eu vou estar lutando em todos os Open, vou estar lutando de kimono sem kimono e tentando ganhar mais experiência. Eu venho treinando os dois o ano todo, então eu... O que é, brother? Desculpa. Então eu acho que eu estou me sentindo bem agora nesse treino. E a gente está só fazendo os últimos ajustes antes de entrar no campeonato. E a gente está bem confiante na preparação. E aí 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 Vamos lá! Vamos lá! O meu nome é Valentina, eu treino no cross em Gracie Henderson e hoje eu lutei em duas categorias, uma no meu peso e uma no de adulto. Eu tinha medo de se tornar de criança, mas me colocaram de adulto com faixa roxa e faixa azul. E eu lutei mesmo assim porque não pode ter medo e tem que lutar, né? E no de criança eu ganhei de uma menina que eu tinha perdido, mas dessa vez eu ganhei e eu fiquei muito feliz. Qual faixa você é? Eu sou faixa cinza. Foi difícil, mas eu gostei da experiência e eu iria fazer de novo. Foi legal lutar com aquela mulher porque ela me ensinou bastante como sair, agora eu vou ter que voltar para a academia e aprender como sair daquilo que aconteceu comigo. O meu treinamento, então, na minha academia a gente faz o meu gui e tinha lá o Levenem em classe, que eu faço três classes no dia. Então eu fui para todas para me preparar, o meu professor me ajudou muito, o Romulo. O que mais me motiva é a minha mãe e meus pais porque eles me levam para todo lugar para competir e eu quero pagar para eles de volta de uma forma, então quero ganhar para eles porque eles me levam em todo lugar. Mudou porque eu não fazia nada, então quando eu comecei a fazer jiu-jitsu eu gostei muito porque me tirou da casa um pouco e agora eu tenho, tipo assim, mais... Eu consigo fazer mais coisas e conhecer lugares novos para competir. Sim, me dá mais confiança, eu não tinha muita confiança antes porque não fazia muita coisa, mas agora me dá mais confiança porque eu faço jiu-jitsu e aprendi mais coisas, mais manobras. Eu quero ser a melhor, obrigado ao professor Romulo e ao professor... E aí, eu estou apresentando a Ayu Bumar. E aí, eu estou apresentando a Jace, Jerem, Daniel Galvão, Gómez, Bocca, Bocca, Bocca! Eu estou apresentando a Jerem, Daniel Galvão, Gómez, Bocca, Bocca! Eu estou apresentando a Jerem, Daniel Galvão e Gómez, Bocca! Obrigado.